Boa noite, pessoal! Boa noite, campuseiros! Sejam todos muito bem-vindos a essa... Esse é o nosso último dia, na verdade, né? Última noite de Campus Party. Espero que todos vocês tenham aí aproveitado bastante, né? Esses três dias intensos aí de muito conteúdo e de muito conhecimento, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Aproveito já para agradecer a presença de todos aqui nesse sabadão, né? Sete horas da noite. E a gente aqui para compartilhar um pouquinho mais de conhecimento e também para aprender, né? Juntos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como construir uma MVP de qualidade e utilizar, e como a gente pode utilizar a tecnologia para poder auxiliar, tanto na construção desse MVP, quanto para poder alavancar o negócio, tá? Bom, mas antes de a gente começar, vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Meu nome é Elisandra Ottman. Eu sou engenheira de software por formação. Sou também especialista em governança em TI. E também já tenho aí algum tempo de experiência com projetos de inovação. Então, tive e tenho oportunidade de trabalhar aí com projetos inovadores, desafiadores, desde ali do início da concepção da ideia até, de fato, o surgimento do negócio, né? E hoje, como inovation partner no Hub Conexa, eu trabalho na atração de oportunidades para o Hub, e também aí na conexão com os atores do nosso ecossistema. Aproveito aí para convidar vocês a conhecer o nosso Hub, tá? Estamos aí de portas abertas para recebê-los. E continuo aí também auxiliando as nossas startups que estão incubadas ali no Hub nessa jornada de inovação aí e de aceleração. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Então, antes de a gente falar, de fato, como construir uma MVP, né? De qualidade, vamos entender primeiro o que é o MVP. Então, o minimum viable product, o mínimo produto viável, é a versão mais simples e mais enxuta de algo que precisa entregar valor e ser inserido no mercado no menor espaço de tempo. E aí, dessa forma, diminuindo o custo, diminuindo o tempo, diminuindo esforços e recursos para o desenvolvimento, tá? Então, não significa que, de fato, o MVP, de fato, ele não é uma versão ideal aí de um lançamento, mas é a melhor versão e aquela possível, a mais factível para que um lançamento aconteça aí a curto prazo e você possa validar aquela sua ideia, né? Bom, o MVP, ele pode ser tanto produto quanto um serviço, quanto uma marca, enfim, é algo que você queira colocar no mercado e entender a aceitabilidade daquilo, né? E para poder construir, de fato, aí um negócio. O MVP, ele ganhou muita força e destaque na metodinha Lean, o Lean Startup, né? Lean significa enxuto. E aí, isso passou a ser bem utilizado aí pelas startups, mas não se aplica somente a startups, tá? Isso se aplica, o MVP pode se aplicar a qualquer negócio. E isso porque ele é focado totalmente no não desperdício, né? Então, por isso, não desperdiçar tempo, não desperdiçar nenhum tipo de recurso, principalmente, né? Não desperdiçar aí recursos financeiros. Eu trouxe uma imagem aqui para exemplificar um pouquinho. Então, nessa imagem aqui, a gente tem como objetivo, o cliente tem como objetivo voar no foguete. Só que, se a gente construir, for construindo, fazendo entregas desse foguete por partes, por componentes, dificilmente esse cliente, né? Na verdade, ele só vai conseguir atingir o resultado que ele espera ali no final. Então, o MVP, ele já prega ao contrário disso. Então, se a ideia, o seu objetivo é voar, eu consigo começar com entregas menores, com entregas que façam sentido e que geram valor. Então, eu consigo começar com balão, depois eu vou para um bimotor, depois eu vou para um avião com turbinas, até eu chegar no meu resultado de fato, né? Esperado aí, que é o foguete aí mais moderno e desejado. Bom, mas quais são as vantagens de se fazer, né? De se criar um MVP? Então, o primeiro ponto, validar hipóteses. Você pode ter um amplo conhecimento de mercado, ter vários, feito inúmeras pesquisas, inúmeros estudos, mas você só vai ter certeza de fato de como que aquela solução, ela vai se comportar no mercado testando. Então, só na prática, só testando. Então, ele cria essa possibilidade de você validar a hipóteses que você construiu desde lá do início da concepção da ideia, desde quando você estava entendendo o problema de fato e realizando todo o planejamento. Validar mercado. O MVP permite, ele te responde se o seu público tem de fato interesse naquilo que você deseja lançar, né? E isso é fundamental aí para gerar qualquer tipo de risco de aceitação do mercado. Evitar desperdícios, né? Como eu comentei. É focar no essencial. Ele se encaixa de forma ideal dentro da ideia de desenchuta. Então, é que tanto, né, as startups pregam aí. Então, como eu disse, economiza tempo, economiza recurso, esforço, até a gente chegar a uma versão que de fato é apta a ser lançada. Melhora a compreensão do público-alvo. Então, o feedback do público consumidor é um dos principais elementos que contribuiu aí com o sucesso do MVP. Gente, feedbacks são extremamente importantes para a gente entender o comportamento do cliente, entender o que ele deseja, de que forma que ele deseja receber algo também, que algo aconteça. E ele, de fato, te permite aí conhecer melhor o seu público, tá? Aprender e corrigir rápido. Ele ajuda a entender se a solução de fato está aderente ao mercado, o que o mercado espera, o que ele precisa. E aqui eu estou falando de solução, mas não é só solução, tá? Serve para a gente validar modelos de negócio também. Então, é a gente aprender rápido, é corrigir rápido no sentido de melhorar a solução, de melhorar o modelo de negócio. E até mesmo para alguma tomada de decisão de pivotar. Então, fazer uma mudança mais radical aí no âmbito do negócio, seguir por um outro caminho, até mesmo entender que não faz sentido seguir com aquele produto, com aquela ideia. Então, a gente permite isso, entender a viabilidade do seu produto, do seu serviço. Então, por isso é muito importante a gente construir um MVP bem feito, um MVP de qualidade, que vai, de fato, trazer para a gente as respostas que a gente precisa, as respostas importantes para o negócio, tá? E, embora seja algo enxuto, o MVP não é feito para dar errado. E a partir disso, já é aprendizado. Ele, a gente precisa, de fato, construir algo com qualidade, que vai permitir aí a gente ter uma maior clareza, né? Então, sempre faça um MVP bem feito, faça um MVP de qualidade. Bom, e agora eu vou falar aqui seis passos para a gente criar, de fato, o MVP de qualidade. Gente, eu tenho certeza que, se vocês aplicarem esses passos, é 99% de certeza do seu MVP ter grande sucesso aí, tá? Bom, primeiro passo. Tenha uma equipe que te ajude a pensar nas seguintes perspectivas. A primeira delas, visão de produto. Tenha alguém que conheça sobre o produto. Essa visão, ela é muito útil quando a gente está trabalhando com um novo produto ou quando a gente precisa fazer qualquer tipo de alinhamento com a equipe, sobre a atualização de um produto que já exista, tá? Então, ela é importante para a gente conseguir desenvolver, de fato, uma estratégia de produto que seja sólida. Ela mostra para a equipe onde a gente precisa concentrar esforços, o que a gente tem que priorizar, quais mercados a gente tem que atingir. Então, essa visão, ela traz para a gente uma base estratégica para tomar decisões e definir aí, né, estabelecer prioridades. Por isso, é muito importante ter uma visão de produto e esse precisa ser o primeiro passo da sua equipe para poder iniciar o desenvolvimento de qualquer solução. visão de negócio. Essa visão, ela mostra para a gente onde que a empresa quer chegar, qual que é o objetivo dela, a longo prazo, principalmente. Então, essa visão, ela vai ajudar, vai te ajudar a orientar quais ações você precisa realizar para o futuro. E é essa visão também que consegue analisar seu modelo de negócio, consegue analisar a viabilidade financeira. é essa visão que conhece do mercado. Então, e falando de modelo de negócio, é muito importante a gente ter um business plan, né? É muito importante a gente ter um plano de negócios, tá? A gente conseguir ter uma visão do todo. E para isso, a gente tem uma ferramenta visual chamado Canvas, Business Model Canvas, que é o modelo mais tradicional. A gente também tem o Lean Canvas, que é o modelo mais voltado para startups, tá? Que te ajuda a ter essa visão de uma forma simples, de uma forma mais visual. Eu não vou conseguir aprofundar muito aqui. Esse é um outro tema, mas quem ainda não conhece, não conhece, vale a pena pesquisar e entender um pouquinho sobre isso, tá? Bom, visão técnica. Essa é a visão que vai garantir, né? Que vai te mostrar se aquele seu produto, ele é viável tecnicamente, se ele é, se ele é afetível. E se a gente consegue construir ele de uma forma fácil e de uma forma escalável. E o que é, né, escalável? É a gente conseguir atingir mais mercado, mais clientes, sem aumentar os custos operacionais na mesma proporção. Então, esse aí é um dos fatores que as startups, né, e que permitem que as startups e alguns outros modelos de negócio também aí alavanquem e cresçam rapidamente, tá? Experiência de usuário. Esse é um dos elementos mais importantes para a manutenção da sua marca, tá? Então, UX, User Experience, como é chamado, experiência de usuário, é o que a pessoa sente ao interagir com a sua solução, é o que ajuda a facilitar ainda mais a jornada dela. seja, né, como usuário, seja do seu cliente. Uma boa experiência, ela vai ajudar a conquistar ainda mais o seu público. É o que facilita a indicação, é o que faz seu cliente ser promotor da sua marca. E a gente tem muito disso, né, de indicar algo que seja bom e também não indicar algo que seja ruim, né, ser um detrator daquela marca, daquela solução. Então, e como exemplos bem simples, bem simples de usabilidade, tá? Experiência de usuário, por exemplo, a possibilidade de fazer compras em um clique. Então, é saber que tem um botão de compra que ele está em destaque do lado direito da tela e que você acessando ali, você vai ter uma facilidade, você vai atingir seu objetivo que é realizar uma compra de forma bem rápida. Então, a experiência de usuário é isso, é permitir que ele execute o mínimo de passos possíveis, né, de uma forma que traga um bem-estar para ele, para que ele consiga atingir de fato ali o que ele precisa, o objetivo dele. Só para reforçar um pouquinho a questão do negócio aqui, que é importante, é muito importante a gente ter alguém que entenda no negócio, tá? É essencial, na verdade, porque às vezes o seu produto, ele pode até ser escalável, mas o negócio pode, não, pode ter um nicho limitado. E aí, o seu negócio não é escalável, né? E isso vai te impedir aí, pode te impedir, enfim, de aumentar aí a sua gama de clientes, né? Não vai favorecer o seu, a alavancagem do seu negócio, o crescimento do seu negócio. Bom, segundo passo, defina muito bem o produto, tá? Então, tem uma visão bem avançada do que o seu cliente precisa. Vá passar uns dias com ele, assista, participa da jornada dele, entenda como as coisas funcionam na prática, faça entrevistas, faça dinâmicas. O importante é você entender o que de fato é essencial para o subprilhador dele, tá? Então, você deve responder o que o seu produto faz, o que ele não faz. Ou seja, você precisa ter as funcionalidades do seu produto muito claras para você e para qualquer pessoa que queira entender ele sobre o seu produto. Então, quais problemas, necessidades, quais as dores do seu cliente, a sua solução propõe a resolver? É algo que parece tão trivial, mas é um dos pontos que empreendedoras e empresas mais pecam hoje na criação do MVP. Eles acabam construindo soluções que são para eles. Eles constroem para aquilo que eles acreditam, para aquilo que eles entendem e acreditam, né? Relacionado à jornada de um ator. Mas não são eles de fato que estão ali no dia a dia, não são eles de fato que sentem a dor, não são eles de fato que executam as atividades e têm essa visão apenas no de fora, no eu acho. E isso é um dos maiores motivos de fracassos de MVP's, de soluções aí no mercado. É que nem quando, um exemplo bem bobo, mas é que nem quando a gente palpita na vida de alguém, né? A gente fala ali para alguém da sua família, ah, interessante você cursar engenharia de software por causa disso, disso vai ser bom para você. Mas será que de fato é o que a pessoa quer? Será que é de fato o que ela precisa? Será que é de fato o que vai trazer uma realização pessoal para ela? Então, converse, se aproxime, né? Esteja muito perto ali do seu público para você entender de fato o que que precisa, tá? Então, construa sempre, não construa uma solução para você, construa para o seu público algo. Qual que é o diferencial dele, né? Qual que é o diferencial do seu produto? O que ele entrega de valor que outros concorrentes não entregam? A gente, às vezes, tem essa percepção de que ter concorrente é ruim, né? E não. Então, o seu produto, ele não precisa ser o primeiro do mercado, mas ele precisa entregar um diferencial que seu concorrente não entrega, seja no atendimento, seja na experiência do usuário, seja em uma funcionalidade, enfim. O que que vai fazer o seu cliente preferir adquirir sua solução do que a do seu concorrente? Então, o que que é o seu produto? O que que ele entrega? O que que ele se propõe a fazer? É muito importante responder essas perguntas, tá? E aí, a gente chega no terceiro passo. Conheça bem o seu público. Crie biopersona. Então, o que que são esses biopersonas? Elas são representações fictícias do seu cliente ideal. Entre todos aqueles clientes que compõem o público-alvo, quando a gente faz esse trabalho de entender, de criar essas biopersonas, a gente consegue identificar os hábitos dos clientes, o que que eles pensam, o que que eles comem, onde vivem na próxima sexta no Global Reporter. Brincadeira. Mas é isso mesmo. A gente precisa entender de fato, né, o que que eles enxergam, o que que eles sentem quando passam por aquela dor que o seu produto se propõem a resolver. E aqui tem uma ferramenta que a gente pode utilizar também, tá? Aqui é um mapa de empatia, onde você consegue mapear todos esses pontos, o que que eles enxergam, o que que eles ouvem, o que que eles sentem, tá? Então, apoia bastante nessa jornada. Então, entenda as preferências e as características do seu público, a faixa etária, a orientação sexual, os hobbies, porque tudo isso vai facilitar aí, vai te auxiliar a conhecer bem o seu cliente e, consequentemente, te auxiliar aí a comunicar melhor com ele. Conhecendo melhor o seu cliente, fica muito mais fácil de criar conteúdo, de definir uma linguagem, né, para você se conectar, se comunicar com ele, tá? Bom, quarto passo. Utilize a tecnologia a seu favor. Cara, utiliza grupo de WhatsApp, utiliza Telegram, interaja com o seu público, realiza pesquisas no Instagram aí, respondendo as caixinhas de pergunta, utiliza as ferramentas gratuitas que tem, então, para você manter esse contato também, desde o início da jornada para a descoberta do problema, tá? Então, a gente tem ferramentas gratuitas muito interessantes que te auxiliam nisso, a gente tem o Google Forms, que é bem simples, Silver Monkey, o Typeform, que são ferramentas para te auxiliar em pesquisa, a gente tem ferramentas também gratuitas aí que facilitam no planejamento tanto colaborativo e quanto, né, do próprio negócio para você fazer dinâmicas com clientes também e para a prototipação que é um ponto muito essencial, né, para o seu, para essa fase MVP. Então, a gente tem o Miro, o XMind, o Trello, o InVision, o JustMind e o Figma que te ajudam aí na parte de prototipação, tá? Vale a pena vocês conferirem essas ferramentas depois. E aí, a gente chega aqui no quinto, no quinto passo, prioriza o que for essencial. é, corte tudo que não foi essencial para validação. Sempre tenha uma funcionalidade que não seja, de fato, essencial, sempre tenha uma forma mais simples de entregar algo, então priorize. E lembre que aumento de escopo é mais tempo, é mais recurso, é mais custo. E no pós-MVP, a gente vai ter muito tempo, né, para poder evoluir o produto, para poder definir roadmap, enfim, e cada vez mais aí ir alavancando o seu negócio e o seu produto, tá? Então, priorize funcionalidades. O MVP, ele deve ser enxuto, enxuto. Eu já vivi esse tipo de experiência, tá, pessoal, de entregar algo que para a gente era nossa, uma funcionalidade a mais ali, que era atual, mas quando chegou de fato ali no cliente, no cliente era algo que não era tão prioritário para aquele momento, né? Então, priorize, priorize. A gente sempre vai ter um momento para evolução depois. Defina metas e métricas. Bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E esse não é o nosso caso, é o caso para quem constrói MVP, para quem está criando um novo negócio. É importante a gente saber onde a gente quer chegar. Então, defina metas objetivas, mensuráveis e claras, defina prazos para essas metas, defina metas para tempo de pesquisa, tempo de validação, defina, sei lá, um mês para pesquisa com o mercado e se passou dessa data e não terminou, revisa, define uma nova estratégia, entenda as circunstâncias que não te deixaram atingir esse objetivo, tá? A gente tem, a gente tem um OKR, que é uma metodologia bem interessante, que eu também não vou conseguir aprofundar aqui, mas é, inclusive, até utilizado pelo Google, que são, é você conseguir definir metas claras e resultados-chave que vão te ajudar a chegar no caminho que você quer, tá? Então, o OKR, ele consiste na definição de objetivos, de key results, que são metas aí ligadas a esses objetivos, tá? Então, os objetivos são qualitativos, esses key results são quantitativos, então, um exemplo bem rápido, o nosso objetivo é ter uma base significativa de leads e aumentar em 50% aí o número de leads em um trimestre seria o key result. Vale a pena, depois vem uma pesquisadinha mais sobre isso, tá? E defina métricas, defina KPIs, são indicadores de desempenho que vão permitir que você tenha uma visão muito clara e analítica dos resultados da sua empresa, tá, pessoal? Então, como exemplo, a gente tem o custo de aquisição, o CAC, a gente tem LTV, a gente tem churn, são os indicadores aí que são essenciais para o seu negócio, tá bom? Bom, então, valide, 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 seja acompanhando a rotina, seja batendo papo e principalmente mostrando aí por meio de protótipos, faça protótipos bem feitos e com qualidade, não é porque o MVP que tem poucas funcionalidades, né, que não precisa ser bem feito, então faça do bem feito, faça com qualidade, que o segredo do MVP tá em a gente conseguir extrair o máximo utilizando o mínimo possível. Bom, e como a tecnologia pode ajudar a alavancar o seu negócio? De uma forma muito, muito simples, tá? Utilize as redes sociais, comunidades, blogs para manter contato, entregar conteúdo, conecte as pessoas ao seu ecossistema, utilize ferramentas disponíveis ao seu favor, mantenha contato com o seu público mesmo antes do lançamento, conecte sempre, entenda sempre o que o seu público pesquisa, o que o seu público, quais são os interesses do seu público. Bom, pessoal, é isso, a gente já está quase em cima da hora, da hora, acho que eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta, mas aqui é o meu contato, fiquem à vontade para se conectar comigo pelo LinkedIn, por Gmail, pelo e-mail, tá? E muito obrigada pela participação de todos, espero que tenha conseguido contribuir aí com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.